A gente começa essa semana trazendo pra você aí, lamentavelmente, aquilo que já se transformou em rotina. Preste atenção, passava das cinco e meia da tarde, o rapaz de Monnet entra e faz um sinal de silêncio e manda todos os pacientes, ó, ficarem quietinhos. Aí, uma paciente que estava acompanhada, inclusive, com uma criança. Ele conversa com a atendente enquanto o outro rapaz se aproxima. Por outra câmera, o registro da passagem para outras salas da clínica. Acompanhe! Dez e meia da manhã, dois homens entram calmamente em uma clínica na rua Bahia, Siqueira Campos. Na sala de espera, um deles aponta arma para a paciente, que aguarda o horário para atendimento. Enquanto um recolhe objetos de valor e dinheiro na recepção, o outro faz uma limpa, ameaçando a todos com arma e punho. Todos os objetos de valor são recolhidos. Um deles toma o relógio de um homem e já coloca no pulso. Uma semana depois, homens com as mesmas características e modos operantes voltam a agir. O relógio do sistema de segurança de uma clínica de psicologia na Avenida Ivo do Prado marcava 5h45 da tarde. O rapaz de Bonnet entra e fala com uma paciente que está acompanhada de uma criança. Ele conversa com o atendente, enquanto o outro rapaz se aproxima. Por outra câmera, o registro dá passagem para outras salas da clínica, onde outros funcionários e mais duas crianças são rendidas. Todos são obrigados a ficar num dos cômodos. Em seguida, outra funcionária passa e, logo atrás, o comparsa. Quatro minutos depois do início da ação, os ladrões deixam o estabelecimento, levando celulares, joias, relógios, iPad, micro-system e documentos pessoais. Que situação, hein? Aqui conosco já está o nosso comentarista de segurança pública, o coronel Maurício Yunis. Coronel, prazer em ver, boa tarde. Bom, algo que já se tornou rotineiro nessa situação, as clínicas serem assaltadas. Eu, inclusive, conversava com amigos proprietários em clínicas. Eles estão assustadíssimos e vão partir agora para a segurança privada. É lamentável isso, né? É, infelizmente, essas ações têm se tornado constantes, colocando em risco não só os proprietários dessas clínicas, mas também todas aquelas pessoas que frequentam no dia a dia. É importante que mecanismos de segurança sejam criados, não só a questão de mecanismo propriamente dito, mas procedimentos de segurança também possam ser criados. Em um desses assaltos, se observou o deslocamento por um desses elementos para o conjunto Eduardo Gomes e, posteriormente, para o bairro América. Então, a gente quer pedir à população, à colaboração, nesse vídeo que foi passado, para que possam ligar para 181, porque a identificação dessas pessoas se tornará fácil. E essa ação rotineira desses dois elementos que vêm realizando esse tipo de delito, com certeza chegará ao fim. Como é que, por exemplo, uma pessoa deve reagir, reagir no bom sentido, né? Deve proceder numa situação como essa? Porque você pega de surpresa, muitas vezes, né? Bom, Tiago, quando o assalto é anunciado, não tem mais o que se fazer. As pessoas devem tirar todo o seu material, todos os seus pertences e entregar esse material. Permanecer calma, não realizar movimentos bruscos, para que a pessoa possa ter os seus pertences perdidos, né? E que essa pessoa possa ir embora de imediato. Porque o tempo, ele se torna infinitamente. O que, para algumas pessoas, se tornam dois minutos, as pessoas, de um modo geral, acham que estão a 20, a 30 minutos. Então, retire os seus pertences e entregue, porque quanto menos tempo ele estiver próximo de você, menor será o risco de um disparo de arma ou mesmo a ação violenta por parte desses milianos. Coronel, esse é o tipo de crime, muitas vezes, que é utilizado fruto do roubo para o tráfico de drogas, é isso? É, na sua maioria, sim, são objetos subtraídos, a exemplo, de telefones, que são comercializados muito facilmente, né? E é bom lembrar e relembrar que as pessoas que estão adquirindo esse material, estão também fomentando com que esse crime, ele consiga tomar um vulto maior. Então, é importante que as pessoas não adquiram telefones dessa fonte de origem, porque só estarão fazendo com que esse tipo de crime aumente a cada vez mais. Coronel, obrigado mais uma vez pelas suas informações. E olha, não reagir, ficar calmo, tranquilo, para que o pior não aconteça, né? Verdade. Mais uma vez, muito obrigado, Coronel, pelas suas informações.